É a lei que garante a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, obrigando que empresas que tenham de 100 ou mais empregados o dever de contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Então é uma medida afirmativa, é uma obrigação que é imposta às empresas como forma de exigir delas uma responsabilidade social, dando condições de oportunidade e de acesso ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência. A grande dificuldade de implementação dessa cota legal, que é a cota de PCD, que a gente chama comumente, é o fato de, primeiramente, essa cota ainda ter uma resistência muito grande por parte das empresas, algumas empresas não querem cumprir essa determinação legal, até porque isso representa um custo a mais, porque normalmente a empresa está com o seu quadro fechado e, por conta dessa cota, ela acaba tendo que contratar um pouco mais. Mas isso não serve de justificativa, porque, sendo uma lei, as empresas têm a obrigação de cumprir. Outra dificuldade é o fato de nós identificarmos, de não conseguirmos identificar, localizar pessoas com deficiência, dentro das cidades, então é muito complicado. Então, esse é um outro fator, porque, como ninguém é obrigado a trabalhar, e as empresas têm essa obrigação, mas, para que elas possam contratar, é necessário que essas pessoas sejam localizadas, que pessoas com deficiência sejam localizadas para que elas possam ter oportunidade de, quem sabe, selecionar e contratar, proceder à contratação. A gente tem feito um trabalho junto, o Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho junto às entidades que defendem os interesses das pessoas com deficiência, no sentido de tentar, através dos seus bancos de dados, ter acesso a essas informações e, quem sabe, colocar à disposição das empresas para permitir, quem sabe, a contratação e o preenchimento dessa cota legal. Olha, o Ministério Público, como protetor do acesso ao mercado de trabalho e que visa garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a exemplo desta específica, que está prevista no artigo 93 da 8.213, que é a cota legal, uma vez verificando que a empresa não está cumprindo essa cota, o Ministério Público que assona essa empresa, propondo a ela que, dentro de um determinado prazo, seja feito o devido ajuste, ou seja, a regularização, o preenchimento dessa cota e, caso a empresa se recuse, o Ministério Público ingressa com a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, objetivando não só o cumprimento dessa obrigação legal, mediante o pagamento de penalidade, caso a empresa não venha, que a gente chama de astrentes, as multas combinatórias, sob pena de serem aplicadas essas multas, caso a empresa não cumpra, como também requer o pagamento de indenizações por danos morais coletivos, que têm valores também milionários, até porque o não cumprimento dessa cota, ele enseja no descumprimento de um dever social, e, sendo um dever social, esse descumprimento gera impacto em toda a sociedade, e, portanto, essa sociedade, uma vez sofrendo um prejuízo, ela deve ser reparada, esse prejuízo deve ser reparado, e quem tem o dever de buscar essa reparação é o próprio Ministério Público, por meio das ações civis públicas, mediante os pedidos de indenizações por danos morais coletivos.